Oi, bem-vindo ao primeiro episódio do BB Branding. Esse é um projeto da Motora que vai te mostrar na prática o que acontece por trás de um projeto de Branding. Então, como em todo projeto, a gente começa a partir de um briefing e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entrar daqui a pouquinho numa chamada com os sócios da Ovelha Negra, a Duda e o Gabi, e aí a gente vai conhecer um pouco melhor qual é a realidade da empresa e como que a gente pode ajudar eles com o projeto. Eu sou a Duda, eu sou fundadora da OV. A OV começou como uma marca pequena, hoje a gente já comercializa outras coisas além da lingerie. Ela nasceu com uma marca de lingerie que buscava trazer um conceito diferente de peças, e não só de roupa íntima, mas de valorização da imagem da mulher, da mulher por si mesma, de tentar melhorar a relação de amor próprio que a mulher pudesse ter, isso através de lingerie. Hoje eu, graças ao Gabriel, eu consigo me dedicar muito mais à parte criativa, que é o que eu gosto. Eu gosto de criar e desenhar as peças, e o que eu gosto de fazer bastante é cuidar das redes sociais da marca, colocar bastante do conceito ali. A gente trabalha muito isso, principalmente no Instagram, mas a gente tem um blog da Ovelha Negra também. Bom, eu sou o Gabriel, e eu cuido hoje da parte da Ovelha Negra, talvez mais da visão um pouco mais estratégica. Bom, eu faço um pouco de tudo, tem vezes que eu sou o office boy, motoboy, mas acho que hoje eu cuido mais da parte da visão estratégica da Ovelha. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente nunca constrói um branding sozinho, a gente nunca faz um projeto de branding do zero, a gente tem um processo realmente de troca, que a gente precisa entender o que é importante para vocês, e o que a gente pode extrair de vocês para tornar mais claro para o público. Uma particularidade muito legal da Ovelha é que vocês já têm um posicionamento, só que vocês estão num momento de tornar isso maior, ampliar, levar para mais pessoas, e fazer isso ser claro também para as pessoas que entram no time de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, primeiro sobre esse propósito, de onde que surgiu a vontade de criar a marca, qual foi a necessidade, como é esse processo de colocar pessoas para trabalhar junto com vocês, e se tem alguma dificuldade nesse momento. Eu entendi que a lingerie era consumida sempre para você se apresentar para uma terceira pessoa, para um observador, então era sempre uma peça feita para te deixar mais apresentável, ou talvez até mais consumível para uma outra pessoa, sabe? E eu comecei a ver isso e não entender por que as marcas faziam isso. que a gente tinha tecnologia de tecido e modelagem disponível no mercado, só que as modelagens e os tecidos tecnológicos eram usados para modeladores, que tinham a função de comprimir, reduzir, diminuir o tamanho da mulher, então a gente ficava sempre com essas duas opções. Hoje a gente percebe que as pessoas engajam facilmente porque a gente comunica bem sobre o que a gente é. Tem muita gente que quer trabalhar pelo propósito da marca, quer trabalhar com a gente, quer fazer parte da equipe de alguma forma, mas a gente aprendeu na prática que tem que haver verdadeiramente um fit cultural, no sentido de a pessoa realmente viver na sua vida o que a gente aplica na marca, como a gente vive, sabe? Porque isso envolve você ser consciente a respeito dos seus privilégios, você ser consciente a respeito das diferenças entre outras pessoas, e de fato, assim, tem muita gente interessada em fazer parte da marca, porque curte o conceito, porque acredita e tudo mais, mas eu acho que isso vai além, sabe? Selecionar pessoas é algo que vai além. Eu queria saber de vocês que resultados vocês esperam desse projeto, e se tem algum indicador que vocês vão usar para mensurar o resultado desse projeto. Então, talvez pode ser algo relacionado à contratação, pode ser algo relacionado às peças vendidas, acessos no site, não sei. Mas me contem um pouco de qual é essa expectativa para a gente poder alinhar a nossa entrega por aqui. Sobre a nossa dificuldade em entender para onde a gente pode ir daqui, de tudo que a gente já construiu, qual seria um caminho lógico para a gente ampliar a marca, digamos assim, entender como que a gente poderia aplicar, por exemplo, se o melhor caminho é a gente, de repente, fazer uma linha de fitness, ou ampliar no segmento da lingerie mesmo, ou trazer um produto novo, o que faria sentido para a gente ter um espaço físico, sabe? Eu acho que ter essas respostas seria bem legal para a gente, assim como conseguir passar tudo que a gente tem de conceito de uma forma didática e fácil para os colaboradores e futuros colaboradores. E acho que o nosso projeto, eu acredito que ele vai ser, a relevância dele é que ele vai dar um direcionamento para nós, assim, porque eu acho que eu e a Duda, a gente chegou num momento que a gente não consegue mais ter essa visão, como nós conseguimos organizar daqui para frente, sabe? Tipo, no sentido de branding, sabe? E acho que vocês vão elucidar a gente com a expertise de vocês da melhor forma possível. A gente vai ter bons resultados. Bom, então a gente terminou aqui a nossa reunião, ela durou mais ou menos uma hora, e agora a gente já tem bastante informação sobre a OV. Com essas informações, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai pesquisar sobre a empresa, a gente vai pesquisar sobre o mercado, sobre os concorrentes, e a gente vai também desenvolver os exercícios que a gente vai fazer no workshop com eles. O workshop vai ser o nosso próximo encontro com a Duda e o Gabi e também vai ser o nosso próximo episódio aqui do BB Brand. Então eu espero vocês lá para ver o que a gente vai fazer. E aí E aí